Olá, boa tarde. Os moradores de Ferraz de Vasconcelos estão cansados de reclamar da falta de manutenção da estrada de terra que passa pelo bairro Pinhalzinho. A situação é tão crítica que nem os serviços básicos conseguem chegar até esse local. Para você ter uma ideia de como o problema lá é grande, no fim de semana os bombeiros tiveram muito trabalho para combater um incêndio por lá por causa do acesso difícil. E olha que não é falta de pedir melhorias na prefeitura não. A estrada é de terra, cheia de curvas e em alguns pontos muito inclinada. Uma geografia que não combina com água, por exemplo, já que quando chove ninguém passa por aqui, nem a pé. Quando chove é bastante barrenta. Dá para subir tranquilo? Quando está bem chovendo é difícil, nem carro não sobe. A rua Amélia Pereira Hernandes em Ferraz de Vasconcelos fica em uma área rural e claro tem agricultores. Seu Miguel é um deles, mas por causa da condição da estrada a produção é prejudicada. A medida a gente se dá o que se não comover com o transporte e sair com a mercadoria daqui. Tanto eu quanto outros vizinhos que eu produzo aqui. Não consegue? Não conseguimos sair. E se a gente consegue descer, não consegue retornar. É uma subida de lama, não tem como ser. Segundo o agricultor, há algum tempo até o caminhão do lixo ficou atolado. Lógico que precisou de ajuda. Só que a máquina vem, retira o caminhão, deixa o buraco e deixa lá. Isso não é justo. E foi essa estrada que atrapalhou os trabalhos dos bombeiros no último final de semana. Este depósito de veículos e máquinas caça-níqueis foi invadido por ladrões que atiaram fogo antes de sair. Isso foi por volta das seis horas da manhã de sábado. Mas os bombeiros só conseguiram controlar as chamas perto do meio-dia, porque os caminhões com água tinham dificuldade para sumir. Um precisou de ajuda de uma máquina da prefeitura para desatolar. O outro ficou entalado numa curva. Ronaldo cuida do depósito. Ele ficou desesperado. E tem certeza que se a estrada fosse acessível, o prejuízo seria bem menor. Cerca da metade. A metade não tinha queimado do que queimou. Se a rua tivesse em bom estado, não teria a tragédia que tinha acontecido aí, do jeito que foi. Outra reclamação dos moradores aqui dessa rua é que muita gente passa por aqui para jogar lixo, para jogar entulho. Aí fica essa situação que nós estamos vendo aqui. E também tem uma outra situação. As pessoas abandonam animais. Bastou a gente dar uma volta aqui pela rua que nós já encontramos aqui esses gatinhos abandonados. Os moradores falam que isso acontece o tempo todo. Esses animais estão muito magrinhos. Os moradores disseram que foram jogados há pouco tempo. Vários pedidos já foram feitos na prefeitura. Mas até agora, nada. Eles arrumam sempre uma desculpa. Não tem cascalho, não tem isso, não posso, não dá para fazer isso. Amanhã a gente vai, segunda a gente vai. É sempre uma desculpa. Situação bem grave, né? Principalmente quando chega nesse ponto de serviços essenciais, como bombeiros, não conseguir subir. Imagina só se fosse uma ambulância, caso de saúde, né? A gente procurou, então, a prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Afinal, todo mundo quer uma resposta, os moradores. E nós perguntamos sobre todos esses problemas mostrados aí na reportagem. Mas adivinhe, até agora a gente não recebeu retorno.